O menor de idade partiu pra cima de mim. E aí, eu posso agir em legítima defesa? Sim, você pode agir em legítima defesa, independentemente de quem for o agressor. Ocorre que a legítima defesa não é simplesmente contra-atacar. Ela tem alguns requisitos que precisam ser preenchidos pra ser considerada legítima defesa no meio jurídico. Ou seja, dizer que agir em legítima defesa não é o suficiente. Age em legítima defesa quem utiliza o meio necessário de uma forma moderada. Isso pra repelir uma agressão que é considerada injusta, desde que seja atual ou iminente. Seja pra mim ou pra outra pessoa. Meios moderados são aqueles que você possui naquele momento. Entretanto, a moderação na sua utilização é o que mais importa. Então imagine-se a seguinte situação. Eu estou armado, estou diante de um menor de idade, parte pra cima de mim. Ele tem um porte franzino e eu noto que o meu físico é o suficiente pra vencer a resistência dele e mobilizar o sujeito. Veja-se, não havia qualquer motivo pra ter aquela agressão em meu desfavor. Então, era uma agressão injusta. Ela estava na iminência de acontecer, logo, era atual e iminente. Neste caso, eu tenho dois meios que eu poderia utilizar. O meu físico, pra vencer a resistência dele, ou então a minha arma. Neste caso, embora eu tivesse dois meios necessários, eu tenho que utilizar de forma moderada. Logo, a moderação seria na utilização do meu físico pra conter o sujeito. Ou seja, se eu desse um tiro nele, talvez não fosse considerada a legítima defesa. Isto porque você utilizou do meio necessário, em uma situação de injusta agressão, ela era atual ou iminente, era em seu favor, mas você não agiu de forma moderada. Entretanto, quem decide isso é um juiz togado. Não basta simplesmente passar pela análise de uma pessoa qualquer. É evidente que nós sempre temos que olhar pro caso concreto. Ou seja, se eu imaginei, ou passou pela minha mente, que ele estava partindo pra cima de mim, levando a mão à cintura, seria razoável supor que ele poderia ter uma arma e atirar em mim. Assim, eu estou na iminência de ser agredido de uma forma injusta. Eu poderia, portanto, sacar da minha arma e fazer um disparo. Ocorre que, se você continuar dando tiros, isso vai acabar incorrendo no excesso da legítima defesa. Ou seja, você pode agir em seu favor ou de outra pessoa, até repelir aquela injusta agressão. A partir do momento que não existe mais injusta agressão, a sua ação pra reter aquela agressão deve cessar. Embora ninguém pare pra pensar nisso no momento da agressão, a única coisa que você tem que ter em mente é, você deve ser razoável. Agindo dessa forma, tanto pra você quanto pro meio jurídico, haverá uma legítima defesa nesse caso.